Temos alguém novamente em som, som, teste, som, e aí galera, como é que tá o som aí? Como teste, teste, som, 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 teste, um, um, dois, três, teste, som, e aí beleza? Vamos aí depois de um bom tempo aí sem conseguir fazer lives aí no, direto na página, fiz uma atualização aqui da minha plataforma de transmissão, e agora estamos ao vivo novamente, direto pela página da Glock One, isso, só teve algumas, ainda tem que aprender a mexer nessa nova função, mas não falem aí como é que tá o áudio, direto na página, que a gente tá uma merda, é, eu não consigo, cara, pra gente, nesse, bem-vindo, desse, desse microfone aqui, mas enfim, eu não consigo, qual é que tá. E fica o mic pertinho da boca aqui já, o áudio fica melhor, posso abaixar um pouquinho o volume, som, teste, um, dois, três, teste, som, e aí, melhorou agora, som, teste, um, dois, três, acho que foi, tá dando, tá dando microfonia não, né, fica o mic pertinho da boca aqui já, o áudio fica melhor, posso abaixar um pouquinho o volume, som, teste, um, dois, três, teste, som, teste, um, dois, três, teste, som, teste, e aí, melhorou agora, som, teste, gente, tá parecendo até que eu sou baiano, tá dando microfonia não, tá, vou divulgar o áudio aqui da página, eu tava aberto aqui, vou chegar aqui mais perto, som, teste, beleza, então vamos aí montar um presetzinho que eu acho básico assim na Fractal, essa semana aí eu tirei um pouco mais sobre a Fractal, né, que é uma ferramenta tão boa e aprender um pouco mais sobre ela, né, confesso que eu não sou totalmente fã da Fractal não, mas é uma ferramenta que resolve muito bem lá onde eu toco na igreja, então vamos dar um clean aqui nesse preset, que é logo do banco 1, e vamos montar um preset desde o início, coisa básica, nada, não te estrapou, entendeu, vamos lá, som, teste, então a guitarrinha vai ser aqui essa, a tocai, a silvestar, né, de 82, mesmo ano meu aí de minha data de nascimento, então eu fiz agora dia 15 de maio, essa guitarrinha, então tem um, vamos botar aí um ano, dois dias, vamos botar 35 anos, que seja, mas vai ser a escolhida aí, beleza, vamos ver aqui o sinal, vamos lá, então, o sinal da guitarra, tá, né, zerado aí, e vamos começar aqui, é, você vê que do input pro output, né, a gente não tem ligação de nada, então o primeiro passo é, parece ser complicado, mas é bem tranquilo, você fazer essa ligação aqui, ó, então você vai clicar no maisinho do primeiro, no maisinho do último aqui, ó, tá, beleza, agora você vai, normalmente eu ponho esses dois blocos do centro aqui, que aí é que eu boto um, um, é, é a mesma linha de sequência de pedágio, você tem o input que é da guitarra, aí você tem o, geralmente é o seu compressor, geralmente é o que? O compressor, ou então um ao ar, alguma coisa assim, eu vou deixar aqui, o ao ar, um ao ar aqui, começar a ter usado, né, então eu escolho mais ou menos do centro, os dois do centro assim, que eu boto a caixa, eu boto o aplicador e a caixa, certo, é, o gabinete, e aí pra cá, vai ser o que vem, o que tá, os efeitos, né, e aqui na frente aqui, a sequência surge, dos pedágio que normalmente vem na sequência do setup, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tomando um amp aqui, já tem um sinal, né, ó, mas aí o que que acontece, tá só o som do amp ficador, sem passar pelo gabinete, né, vamos lá, vamos escolher um cab aqui, então, ó, clicou com o direito, você tem as opções aqui. Beleza, então? Beleza? É, eu tenho um problema lá que acontece comigo, é o seguinte, se eu não fizer isso aqui ó, endereçar o canal 2 também, o canal 1 e canal 2, certo? Saída 1 e saída 2 aqui, que é as saídas que eu pego da pedaleira que vai pro PA lá na minha igreja. Ok, vamos escolher um amp, né? Então você clica aqui no amp, aí você aqui em Effect Type, certo? Eu gosto muito desse aqui, já tá até aqui selecionado, que é esse AC20 aqui, é um bom amp que é baseado aí no Morgan, né? E o Cab, já tá até aqui ó, você tem as opções ao On Factory, isso aqui é tudo que já vem dentro da AX8, são excelentes, mas a gente tem esses daqui do mercado aí, que são de empresas, né? que fazem também um excelente trabalho. Então vou pegar esses aqui, vamos botar esses V70 aqui ó, esses 4 de... esses 4 de 12 aqui com V30, né? Mas aí você pode também, você tem, eu tenho aqui, eu tenho esses... Esse aqui são os 212, esse aqui tá com aquele 121, né? Não tem outro aqui. Vamos ver se tem outro aqui, 212... Ok? Deixa eu ver... Preferido, eu gosto de botar o que eu já tenho, que seria a próxima sim. O que que eu tenho de microfone? Pô, eu tenho um 57, né? Se eu fosse tirar um som, eu tiraria com um... com um 57. Eu realmente gosto de usar esse. Tá, a próxima coisa, eu gosto de colocar logo, é... um reverb. Então, tipo, aqui... Aqui aí tá só o somzinho do amp. Olha aqui, já tá até com o echo density aqui, normalmente dele vem aqui ó, 8. Né? Você tem que baixar isso pra 2. Olha como eu vou baixando e a CPU aqui vai baixando ó, ó. Por quê? Isso pesa, esse é um problema da... da... da Fractal. É um equipamento que é linha de entrada, então você não deve esperar muita coisa também. Certo? Aqui você pega... Vamos botar aqui um Spring. Tá, eu ainda nem mexi no aplicador. O aplicador tá regulado do jeito que ele tava antes. Uma sacada legal aqui, é esse aqui, é o XY, né? Você pode ter dois reverbs. Então, eu tô em X, vamos pro Y aqui. Já deve tá... já tá setado já... com esse caverne aqui, né? Que é um... um reverb+. Mais um S. Beleza? Aí você volta pro X. Beleza? No Alt 1 input aqui, você tem... esse... é... esse gate, né? Não gosto de usar ele muito. Né? Beleza. Ah... eu tava testando um somzinho aqui. Que eu vou tentar botar aqui agora... cadê ele? Pit. Vou jogar ele pra cá. Vou botar um compressor aqui no início. E aí? 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 Certo? E eu vou botar esse pitch aqui. Nem sei, cara. Como tá saindo o som aí desse... da guitarra? Alguém fala aí. Ok? Bom... um reverbzinho de mola que dá pra sentir, né? É... outro... Beleza. Tá esse pitch aqui. Dois cliques você desliga o efeito. Vamos colocar um drive, né? Normalmente ele tem um RAT. Ah não. Como eu tinha selecionado, vem esse banner aí. Vamos tocar aqui... pra esse... Queremos colocar um... 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 Um 400... Um... 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 Um 400... Como a Strata tem as frequências mais agudas Tá, então ficou aí esse drive, esse Fools, né Tá aqui, Fools, certo? Ok, próxima coisa que eu gosto de colocar aqui também, pra dar um molhozinho no som, é o belay, tá dando? Beleza, vamos ver se o âmbio já tá mexido já, aqui é o seguinte, normalmente, o O amp, ele vem aqui em off, certo? E o power amp aqui ó, o segredo do amplificador tá nisso daqui ó, dentro do segredo do amplificador ideal, certo? E você vem em power amp negative feedback, pode colocar ele aqui assim ó, e no dinâmico aqui também, ele vai tá em alto, você vem aqui e coloca, é, ideal. Pronto, você não precisa mexer, eu não mexi em equalização e mais nada, aqui vou dar um clue, presence. Não mexer muito no ganho, no input do... Certo? Ativo o Fools, né Ativo o Fools, né Beleza? Ah, isso é o compressor, mas você pode desativar o compressor. Beleza? Beleza? Aí, agora, o pitch aqui né? Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí